Bom meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui na Loja Universal. Júnior, você que comanda a parte de pesca e de caça. Tem um movimento grande, mas inúmeros produtos para você oferecer, né meu irmão? Bastante. O que precisar aí os pescadores, pesca, camping, armas, carabina de pressão. O que precisar para pesca a gente tem de tudo aí. Eu comprei esses dias aquela pederneira que eu vi na televisão, aqui tem, baratinho. Comprei um saco de dormir também e um colete para... Daí tem de todos os tamanhos, P, M, G, G, G. Todos os tamanhos, saco de dormir tem de todos os modelos também. A Loja Universal, ela é climatizada, tem estacionamento próprio, mas principalmente tem produtos bons para atrair as pessoas e os bons clientes. Tem produto para todos os tipos de pescadores, de todos os tipos de camping, tem para tudo. E de todos os tipos de bolso também. Também. Desde o mais requintado ao mais básico. Ao básico também. Bacana. Faz o seguinte, olha, você que está interessado em comprar artigos de pesca, de caça, de camping, mas não é só isso não. Tem também a Universal 199, que é o andar de baixo, onde o pessoal está treinado para te atender bem. Mas, Júnior, se você não estiver aí, tem uma companheirada aí para atender legal, pessoal. Tem, tem os companheiros aqui comigo. Mais dois meninos aí que atendem. São tudo pescadores ou não? São, são. Todo mundo pesca. Ah, mais ou menos. Então faz o seguinte, sabe? Você que é pescador ou não, você, minha amiga, quer presentear o teu marido, teu namorado pescador, pode vir aqui, Vida Brasil, em Cascavel, quase esquina com a Marechal Rondon. Isso mesmo, exatamente. O Júnior, eu e toda uma dezena de empregados treinados para te atender. Obrigado, hein? Fui na Universal e vou montar o maior aquário que eu consegui montar na minha casa, rapaz. Lindo! Agora, a virada da crepioca. Vamos lá? Aê! Agora, ó, eu vou rechear. Você tem que fazer isso aqui para quem você ama, você fala assim, querida, vou fazer para você uma crepioca, que você já é linda, mas para você ficar mais linda ainda, né? É o alvará, tá feito, hein? Que lindo, ó. Agora, vamos deixar dar uma dourada e uma derretidinha e tá pronto o nosso preparo, esse café da manhã ou o que você quiser, beleza? Vamos devagar. Essa maravilha aqui, essa maravilha ficou pronta. Eu vou cortar aqui, fica bem macio, fica crocante, sabe? Olha que bonito, olha que lindo que ficou. Pessoal, o nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas não faltar uma comida sarada e saudável. Pode aderir à tecnologia e à modernidade. Essa comida aqui faz bem para a saúde e só vai realçar mais sabores. Pode criar com o jeito que você quiser. Essa é só uma amostra, então a receita vem a seguir. Muito obrigado, fiquem com Deus, que nós estamos com ele. Valeu, hein? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal